Olá galera do Com Noção, tudo bem com vocês? Titio Léo está bem. Antes de começar esse vídeo, já sabe, inscreva-se no canal. O cachorro estava latindo, acho que ele espera eu falar para começar a latir. Vamos começar novamente? Olá galera do Com Noção, tudo bem com vocês? Titio Léo está bem. Antes de começar esse vídeo, já sabe, inscreva-se no canal. Dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhem. Vamos fazer esse vídeo bombar? Galera, mas antes um recadinho do meu parceiro, Games Mania, o maior grupo do Facebook de leilões, vendas e troca de games e artigos de games. Confira! Se você quer qualificar e conferir a reputação daquele vendedor, comprador ou trocador, vai no site Qualifique Mania. Lá no site também tem um classificado de games e artigos de games. Confira lá galera, lá no Qualifique Mania ou no grupo no Facebook Games Mania. Galera, outro vídeo rapidinho. Um assunto que saiu na semana passada. Sim, na semana passada. E resolvi trazer para o canal hoje. O fim do horário de verão. Será que o horário de verão vai acabar? Galera, desde que eu me conheço por gente, o horário de verão existe. Sim galera. Por que? Ele foi instituído no ano que eu nasci. 1985. Mas ele já existiu entre 1931 e 1932. 1931 e 1932. Por que existe o horário de verão? Sabemos que no verão os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Sim galera, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Ao contrário do inverno, que as noites são mais longas e os dias são mais curtas. O intuito do horário de verão é para a economia ter energia elétrica. Nada mais, nada menos do que isso. Sendo assim, como os dias são mais longos, demora mais para escurecer. Demorando mais para escurecer, no horário de verão eu aumento uma hora mais para escurecer. Mas segundo os dados do Ministério de Minas e Energia, dizem que nos últimos anos não está acontecendo essa economia. Dizem que está quase no patamar neutro, existindo ou não o horário de verão. Por que? Sabemos que só no tempo era moderno, a economia melhorou de um tempo para cair e agora caiu novamente, mas muitas pessoas hoje têm ar-condicionado. E ar-condicionado consome muita, mas muita energia mesmo. E sabemos que o nosso verão é muito, mas muito quente. Assim, abrindo com vocês, não sou fã do calor. Por mim eu vivia no outono ou no inverno constante, certo galera? Mas galera, o que você acha do horário de verão? Você acha que deve continuar? Você acha que não deve continuar? O que muda na sua vida? O que não muda na sua vida? Mas galera, na minha opinião, a opinião do Titio Léo aqui, para mim o horário de verão, sim, deve-se continuar. Por que deve-se continuar? Aí um pouco as pessoas falam, mas Titio Léo, horário de verão, atrapalha tanto, não acho o fuso horário. Atrapalha minha sonha, atrapalha meu horário de comer, atrapalha isso e aquilo. E quando eu estou me acostumado com ele, ele acaba. Gente, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma pessoa. Eu também, nesse ponto, eu não sou a favor do horário de verão. Mas no outro ponto, sim, eu sou a favor, porque eu acho que sim há uma economia na energia. Alguns dados, sim, mostram que houve economia de alguns milhões. São milhões, gente. Acho que 156 milhões é o último dado de economia na energia. Sabe o que é isso? Gente, as nossas usinas trabalham menos. Eu acho que é válido. Bom, o governo vai colocar isso como opinião popular. O que a população decidir, provavelmente o governo acate. Não é certeza. Mas isso está na mão daquele velho safado, o senhor Michel Temer. Ele que vai decidir se vai ou não continuar o horário de verão. Como eu disse, desde que eu me conheço por gente, eu conheço o horário de verão. Então, para mim, se ele continuar, não terá diferença nenhuma. E se entrar em vigor, se eu não me engano, eu entro agora em outubro. No dia 15 de outubro ele entra em vigor e vai até 17 de fevereiro. Acho que é 15 e 16 de outubro. Depois, gente, eu coloco a informação correta aqui na descrição do vídeo. Beleza? Galera, só para encerrar o vídeo. Mas antes, deixe sua opinião sobre o horário de verão aqui nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Dê um joinha no vídeo. Comentem. Compartilhe. Vamos fazer esse vídeo bombar. Galera, até o próximo coloção. Tchau.